O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o Bolsa Família. A previsão é de que o programa tenha um valor reajustado a partir do mês de novembro, depois do fim do pagamento do auxílio emergencial. A gente volta à Brasília para falar com o Kenzo Matida. A gente tem até o valor, né Kenzo? Temos sim o valor, Márcio. De acordo com o presidente, anunciou ali que o novo valor terá o valor mínimo de R$ 300. Atualmente, o valor médio pago aos beneficiários do Bolsa Família é de R$ 192. Isso significa um reajuste de 50%. O governo, no entanto, ainda não tem previsão dos recursos. Parte viria, então, da reformulação do imposto de renda, previsto no envio da reforma tributária, que ainda está sendo discutida no Congresso. De acordo com o presidente, o novo valor será pago a partir de novembro, então, desse ano, como era esperado. Márcio. Obrigado, Kenzo. Voltar a conversar com o Fernando Nakagawa. A gente sabe que a gente tem que equilibrar a crise econômica, mas é fundamental realmente melhorar o Bolsa Família, visto a situação que a gente tem no país. E foi interessante, Márcio, observar que a fala do presidente da República, ele fez uma ressalva. É pouco R$ 300, mas é o que o país consegue pagar. É interessante observar que, pelo menos no discurso, há preocupação com as contas públicas, que estão numa situação bastante ruim há bastante tempo. Mas há um dado interessante. Esses R$ 192 médios pagos atualmente são exatamente 163% maiores do que os R$ 72 médios lá em 2003, no começo do Bolsa Família. É exatamente a inflação, o INPC, que é a inflação dos brasileiros mais pobres. Ou seja, esses R$ 192 que são pagos atualmente são exatamente o mesmo valor em termos de poder de compra que a gente tinha desde o início do programa. Ao mesmo tempo, eu acho que é importante lembrar que os dados do Ministério da Cidadania mostravam, lá no comecinho, antes da pandemia, que R$ 3,5 milhões de brasileiros estavam na fila pelo Bolsa Família. Os dados atuais estão meio confusos, mas estimativas indicam mais de R$ 2 milhões de brasileiros atualmente, esperando por esse benefício. Aí a dúvida que fica é, será que é melhor aumentar o valor ou aumentar o universo de brasileiros que recebem esse pagamento? De fato, a inflação comeu muito poder de compra dos brasileiros nos últimos meses. Mas também seria importante pensar em quem está na fila esperando esse dinheiro. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.